Tem uma pessoa próxima a você que você vai ter que se acostumar a falar com essa pessoa somente por chamada de vídeo e por ligação. Porque vai ter uma partida, vai ter uma despedida de alguém que você ama muito, manda-te dizer o Senhor. Tem alguém que vai precisar ir embora para um lugar que é muito longe. Alguém que é do seu convívio, alguém que você ama, alguém que você está acostumado a ter sempre por perto. E essa pessoa, você vai ter que acostumar com essa pessoa longe de você. Porque tem alguém que vai virar saudade de você. Só vai conversar com essa pessoa por chamada de vídeo. Só vai encontrar com essa pessoa nos finais de ano, porque tem alguém que vai evoluir, vai precisar ir embora. O Senhor vai trazer uma evolução tão grande na vida de alguém. E essa pessoa vai precisar partir e você vai saber em breve o motivo, viu? Creia no poderoso nome de Jesus. Já salva esse vídeo, porque você vai postá-lo do lado desse testemunho. Creia.